A gente tá aqui no making of, isso aqui é pro blog. Sai da frente, Marcelo. Chuta o Marcelo, vai. Porra. Sai da frente, cara. Tá. Meu povo, vocês que viram a transmissão ao vivo, a gente bateu 13 mil pessoas na internet. Ninguém. Ninguém. Nenhum curso player de mercado. Nem esse povo que tá no mercado aí há 20 anos. Os caras que tá aí, ninguém teve. E data vênia, Pablo, me corrija a língua portuguesa se eu tiver errado. Como diria papai, ninguém teve culhão pra fazer o gabarito extraoficial. E outra, podem falar o que tiver que falar. Ai, vocês erraram. Cara, se der desconforto com a banca, a gente cai matando num recurso. Sempre tem questão anulada. O último foram nove questões anuladas do ano passado. O penúltimo foram nove também anuladas. Então sempre tem questão anulada e a gente vai cair matando. Eu tenho uma pancada de aluno aqui, assim, tem aluno querendo morrer. Ai, eu fiz 71. Esse aí, cara, vai ao bui. Eu fiz 72, vai ao bui. Quem fez, você que tá em casa, você que fez de 52, 53 pra cima, amigo, é contar com questão anulada. Deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Olha aqui, ó. Se você fez 50 pontos e você é iluminado, iluminado, amigo, aquele que vence na vida e fica com capacidade sobrenatural de ver o próximo vencer e nasceu o cubo um pra lua também, você ganha lá umas sete, oito, vamos botar oito questões anuladas. Igual aconteceu muito. Você não foi tão bem na prova. E aí todas que anularam, você errou. O que que acontece? Aquilo dobra, vira 16, você vai pra meia-meia. Aí, ó. Que é a minha expectativa de Nodcoate. Então, ó. É, e eu quero pedir encarecidamente o povo que aqui, o blog aqui, é o funil, amigo. Tem mais de sete milhões e trezentos mil acessos. A gente quer chegar a 50 milhões. A gente quer ser o canal do Brasil pra você. Então, olha só. Pode jogar nos comentários que a gente vai estar aqui comentando. O Eduardo chegou e chegou de sola hoje, hein? Que fogueira que a gente jogou ele. Moendo. Chegou moendo. Marcelo Adriano. Ó, você tem que entrar ao vivo, você não pode errar. E aqui a equipe, quem sabe, amigo? Quem sabe faz? Ao vivo. Ao vivo, nego. Ah, mas tá gravado. Ui, Jumento. Mas foi feito ao vivo agora há pouco, né? Que hora? Alguém tem horas aí que a gente tá falando aqui? 21 horas e 5 minutos. 21 horas e 5 minutos. Você chegou aqui que horas? Cheguei às 11h22 da manhã. E eu cheguei atrasado? Não, nós chegamos antes. Ah, beleza. Você chegou a que horas aqui? Uma hora e 15 minutos. Beleza. Todo mundo chegou aqui, tá todo mundo o dia inteiro vibrando com você. Então, meu povo, sabe o que a gente vai fazer aqui agora? É cronometrado. Um minutinho pra cada um. O que consegue cronometrar lá? Eu quero o seguinte, segunda-feira eu tô aqui, amigo. Mas eu quero uma mensagem que todo mundo tem que aprender a fazer isso. Todo mundo tem que viver a vida do aluno. Pedir pra vocês ficarem um minutinho de mensagem, vocês ficam por último. Vocês são chatos e feios e bobos. E vocês dão a mensagem, você já entra de sola. Um minutinho pra cada um e vamos pra frente. Operacionais do combate, do concurso. Primeiramente, acalme o coração. Todos nós aqui estamos em prol da sua aprovação. Já passei por isso. Sei o desespero que você deve estar. E é natural que agora, nesse instante, é natural que você esteja pensando que foi reprovado. E pode ter sido, pode ser que aconteceu mesmo. Mas deixe esse concurso agora pra trás. Não amarre esse concurso na sua perna como uma bola de aço, porque isso vai te atrapalhar pro próximo. Essa prova já passou. Agora é só se preocupar, com relação a esse concurso, com as próximas etapas se você for convocado. O resto, esqueça. E vamos junto pro DPEM, vamos junto pra PRF, vamos junto pra PCDF e principalmente no final do ano, grandes chances arrebentando aí, agente de polícia federal novamente e certamente novamente Escrivão. Estamos aqui pra resolver o seu problema, resolver a sua vida. É só confiar em quem entende. Força! Cara, o força é do Pablo, cara. Você não tem como, não dá pra falar outra coisa. E ele tá puxando o saco porque vai ter concurso no final do ano de agente e ele dá aula de contabilidade. Tá iafo e cai muita questão. Isso aí, galera. A principal dica que você tem pro concurso é nunca desistir. Querendo ou não, você vai alcançar seu objetivo se você manter a perseverança. Então busque o seu sonho, realize ele e viva ele a cada dia. Alfartano, Alfartana que está aí, como nosso querido professor Marcelo Adriano falou, você tá com o coração apreensivo, mas saiba que aqui você tem uma família. Família acolhe você na vitória e na derrota. Se você não foi tão bem nesse, como disse, tem outros, muitos outros. E saiba aqui que nós estamos junto com você até o final, até a sua aprovação. Ok? Olá, só queria mandar um abraço pra todos vocês. Assim como o Marcelo Papito falou, manter a calma, manter a tranquilidade. Se não foi nesse, com certeza o seu concurso vai chegar, como o da maioria aqui já chegou. Não é isso? Quem não chegou ainda é porque tá focado em outras áreas, mas todos vocês irão conseguir no dado momento, no momento certo. E nós vamos estar aqui junto com vocês o tempo todo. Hoje, amanhã, tivemos ontem, estaremos sempre. E vocês contem sempre conosco, tá certo? Um abraço, fica com Deus. Galera, falando aí pra galerinha de todo o Brasil, eu gostaria de dizer que eu tenho muito, mas muito orgulho mesmo de fazer parte dessa equipe aqui. Se tivesse que escolher uma equipe com a qual me preparar pra concurso público, não tenho dúvida, eu escolheria essa. Porque eu acompanho essa galera aqui já de algum tempo, desde o ano passado tô com a equipe. E, sem sombra de dúvida, a dedicação que eu vejo aqui, acontecendo o Alfa Concursos, é inigualável. De fato, você que escolheu o Alfa pra se preparar pra qualquer carreira, independente de ser fiscal, policial, enfim, agora viram as carreiras jurídicas, como disse o Evandro, tá? Você tá no lugar certo. O AB também. Você tá no lugar certo. Confia na equipe, porque a equipe é 10. Valeu, galera. Até mais. Bom, vamos lá. Minha mensagem aí, repetindo um pouco a mensagem dos meus colegas aqui, é uma mensagem de confiança, da relação de confiança que vocês têm que ter com a gente, porque a gente passa várias horas da nossa vida dedicados a produzir um bom material, uma boa aula pra vocês conseguirem atingir o objetivo de cada um, que é a aprovação no concurso. Então, já que a gente tá fazendo nossa parte aqui, não está desistindo de você, independente do seu resultado hoje, também não desista da sua aprovação. Não desista da sua vida, porque só depende de você o sucesso. Pode ter certeza disso. E, ó, lembrando antes do Eduardo, pode pegar aí, Eduardo. Lembrando que tenho prazer em dizer que a gente tava junto na supervisão, na sua aprovação, né, Fachini? Eu tenho mais prazer ainda de lembrar desse dia aí. Não só desse dia, como de toda a preparação, né, de receber crédito. E outro, Fachini foi um negócio legal, sabe por que foi legal? Porque o Fachini, eu corrijo a prova do lado dele, o gabarito extraoficial, foi o primeiro gabarito extraoficial que a gente fez em 2008. Eu corrigi do lado do Robson. Aí ele olhou pra mim e perguntou assim, e aí? Eu falei, passou, nego. Com 95 pontos, tu passou. Que eu lembro ainda que você fez aquela prova da Funrio, que indica-se de passagem, é fun lixo mesmo, que banquinha, sem vergonha. Eu vou te contar um negócio, cara. Eu não gosto dela, não. Quem aqui gosta da Funrio? Levanta a mão. Eu passei, né? Você passou, tá. Então, meu, você que é corintiano, meu, igual ele ali, né, meu? Que é paulista. Agora, ó, é o prazer aí que a gente vai apresentar o Eduardo. Eduardo aí é o mais novo, o carguinho dele é mais ou menos, ele tá tentando fazer concurso pra ser agente penitenciário federal. Aí ele não conseguiu, ele passou só pra promotor de justiça, né? Né, ô Marcelo? Ele viu que não ia aguentar a ralação. Ele viu que não aguentaria a ralação. Escolheu a vida de promotor. É isso, operacional. Gente, quando eu tava estudando, eu pensava em desistir, não passava, tomava ferro. Daí um dia meu pai chegou e falou assim, meu filho, concurso é igual uma fila. Se você parar de estudar, tu vai sair da fila. Continue estudando que a fila tá andando. Depois de quatro anos e meio eu passei e posso falar uma coisa. Todas as derrotas que eu tive antes de passar, eu não lembro. Eu lembro só da minha aprovação. E é isso, a equipe aqui é demais na conta. Eu tava muito nervoso antes de falar, mas o pessoal tem uma energia tão boa que contagiou. E é isso, cara. Bola pra frente, tamo junto. Beleza, ó. Então eu quero agora, me dá aí o microfone. Pô, o Eli tá lá e eu sou sempre o último. É o bom velhinho. É uma boia, tá sacanagem, deixa o velho por último. Depois do fofinho lá, então vem o velho, né? Mas eu gostaria de desejar a vocês aí muito sucesso. Como o próprio Wando sempre diz, é a realização dos sonhos. Realize o seu. Que Deus abençoe você. Muita sorte. Um grande abraço. Se eu sentar eu não levanto mais. O cara tem que me puxar aqui. E as minhas varizes estão doendo. É bom levantar logo aqui, tá? Olha só, isso aí então é o seguinte. Lembra o seguinte, o mundo não tem piedade por ninguém não. Se você tropeçar e cair, o mundo vai ficar de braços cruzados. Mas a gente estende a mão e a gente tem a certeza de que faz o melhor por você. Porque a gente se preocupa realmente com a sua vida. Lembrando que os azuis autênticos é o Alphacom, tá? É o Alphacom. Só o Alphacom tem condições de fazer isso e de dizer que se preocupa com você. Lembrar da frase do Evandro. Que concurso é igual sexo. Não importa se primeiro ou em último, o importante é estar dentro. Se estiver em 69 ainda, muito melhor. Você é que me entende. Então, longe o desânimo. Porque agora, meu velho, agora as suas metas, seus sonhos estão lá na frente. A gente vai estar junto com você para alcançar. Pega ali, pega ali o microfone. Em tempo, os azuis verdadeiros são do Alphacom. Não é do Alphacom. Qual foi o erro dele? Concordância. Erro de concordância, sujeito e verbo. Mas eles concordam. Só o verbo que não. Aí, negócio é o seguinte. Você que está assistindo, o pessoal que está aqui não desiste. Você também não pode desistir. Não importa quantas vezes você cai. Não importa que você tem que se levantar todas as vezes. O mundo não perdoa. As pessoas não estão preocupadas com você. A galera aqui está. Se nós estamos aqui até agora, é por um motivo. Nós queremos mudar a sua vida. Eu tenho a honra de trabalhar com essa equipe. Eu tenho amor pela minha profissão. Eu vou morrer com um canetão na mão, dando aula para os meus alunos. É isso aí. Até a próxima. Para finalizar, meu povo, eu queria falar duas coisas. Primeira coisa, olha só. Os caras falam assim, porra, Vando, o que te motiva, né? Porque me conhece, estou aqui perto de todo mundo. Eu não conheço ninguém que trabalha mais do que eu. Se você conhece alguém que trabalha mais do que eu, você me fala. Todos os dias alguém critica a gente. Primeiro porque está criticando você, porque você é maluco, porque você estuda demais. Às vezes é pai que não entende, é mãe que não entende. É uma coisa estranha, cara. Porque às vezes você vê uma família com dois filhos. Um é drogado. Você usa maconha, cocaína, furta, rouba, faz tudo de errado. Esse cara, o pai vende a casa, o pai vende o carro, o pai faz, ele faz de tudo. Ele quebra financeiramente para poder salvar o menino e coloca o cara internado. E a vida financeira da família vai embora, a família se destrói. Em compensação, tem aquele filho que é corajoso, sabe? Que larga o emprego, que quer andar com um chinelo de dedo, uma bermuda, uma camiseta. A única coisa que ele pede apoio, cara. Pô, pai, deixa eu comer. E você me dá uma forcinha para pagar o curso. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar tanto, 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 que em um, dois anos eu vou resolver a minha vida. Esse cara não tem valor. Mas essa é a vida que a gente colheu para a gente. Essa é a vida que a gente tem que levantar uma bandeira. E você tem que aprender a ser criticado. Porque eu sou criticado todos os dias. Agora eu vou copiar meu amigo Tchê, que copiou uma frase do Abraham Lincoln, que foi linda a frase. Eu não sei o segredo do sucesso. Até hoje eu também não sei o segredo do sucesso. Mas o fracasso certo e absoluto na tua vida é tentar agradar todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo. Agora, que a equipe é firme, é. O Marcelo Adriano é o chefe dos materiais. E outra, a gente vai acabar com uma sacanagem de fazer no Brasil. Sabe o que é? É te enganar. Acabou esse negócio. Nós temos hoje os melhores materiais do Brasil. Ninguém bate a gente. A Evander, a apostila do Alfa é cara. Não é cara a nada. Você está pagando o preço da responsabilidade. Você está investindo o preço da responsabilidade de passar no concurso. Pegue a última prova de escrivão que saiu hoje. Pegue o material do Alfa e eu desafio você a trazer uma coisa que não estava dentro do conteúdo. É isso que eu quero. Ou seja, você que não deu tempo para estudar. Mas no final desse ano, se tudo der certo, a gente vai soltar a maior série de concurso público que o Brasil já viu em termos de livro. Ninguém nunca viu isso. A gente vai soltar. O Eduardo vai chegar rasgando com leis especiais de direito penal junto comigo. Leis especiais é pura sua. Não quero aquilo não, cara. Não sei dar aula daquilo. Mas direito penal, eu vou ajudar. Eu vou pegar a parte geral. Vou dar a parte especial para o Eduardo, que já está chegando. A Russone vai soltar o melhor livro de ética que eu já vi. E mais um monte de matéria agregada com ela. Fachini vai dar uma força no administrativo, que eu estou junto também com ele. A gente vai dividir os top. Está junto comigo, Fachini? Tá? Luz Torzin, Fernanda. Eu não sei, mas eu acho que eu vou querer que vocês soltem em conjunto, tá? Porque vocês são uma dupla. Você, filho, vai soltar o melhor livro de informática que eu já vi. Pablito, eu nem preciso falar que ele está tão doido que esse troço, que ele está ficando com a maluca esse negócio. Três. Três. Português, redação de redação oficial. Papito vai soltar o livro mais ou menos lá de administração financeira e assomentária, contabilidade, né? A gente ainda vai ver o processo penal, vou ver se eu deixo com ele ou se o Eduardo pega, mas aí vamos ver. Olha a cara dele, olha para lá, cara de mal. Tá? O Thier vai lançar o livro mais fácil, que é só dar Ctrl-C, Ctrl-V, que é atualidade. O legal é que eu preguei o livro de atualidade. Está comigo, o livro de atualidade. Sabe como é que está lá o livro que está ali? Falando do conclave do... Não, não, conclave do depois do... Bento XVI. Cara, o Bento XVI já virou XVII. E já entrou o Papa dos Pobres, que é o Papa Francisco, que vai vir ao Brasil. E o Oli, amigo, a gente estava meio revoltado, né, Oli, com aqueles livros lá? Você quer dar uma palhinha? Pode se abrir, Oli. Posso, né? Eu posso me abrir? Pode ser que não dê tempo. Isso aqui é um urubu, isso é um corvo, cara. Isso é um corvo. Que coisa maluca. Ficar perto dele, a gente chega a feder. Corvo. Muito bem, mas eu quero dizer o seguinte. Eu tenho reclamado sempre aí, ó, para o Evandro, juntar mais. Ai, cacete. Mas a gente demora para chegar, né, meu? Mas a gente estava reclamando, primeiro, do preço dos livros, a qualidade dos livros e a quantidade de livros disponíveis que existem sobre a arquivologia é pequena. Então, a gente já está num trabalho em relação a isso, tanto de teoria quanto de exercícios. Então, a gente está fazendo todo um testezinho, todos eles explicadinhos. Você vai ler o testezinho, vai fazer o teste, já vai ter resolução, você já vai aprender fazendo os exercícios. São 500 testes que vão sair no livro. Então, pessoal, ó, www.alfaconcurso.com.br, você já tem as apostilas lá, que todos nós que escrevemos as apostilas. Então, tem muita novidade para vir para aí. O concurso não vai parar, não vai parar nunca, que é artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, provas e provas e títulos, certo? Oi, Fachini, toda administração pública é direta ou direta, né, tem que fazer concurso público. Então, vamos para frente, que atrás vem gente. Essa é a minha equipe, essa é a vida que eu escolhi para mim, essa é a minha vida. E agora, são que horas aí? 20 horas. 21 horas e 20 de um domingo, está sendo vinculado para você aqui um pouco mais tarde. E eu tenho mulher, tenho filho, Tati, eu te amo, Yasmin, eu te amo, e eu preciso ir para casa e vocês também precisam. Mas amanhã cedinho a gente já está firme. E o Tchê, como ele nasceu, para sofrer, que fique respondendo tudo na web, no Equipe Alpha, que senão a gente corta a cabeça dele. Forte abraço, quer comandar ao Fartano Força? Sentado, você tem moral para isso? Você é lógico. Então, galera, ó, fique ligado com a equipe, porque essa é a melhor equipe do Brasil. Bora, idiota! Ao Fartano Força!